Boa tarde pessoal, sou o Rafael Lopes, piloto do carro 54 Old Stock, nessa lenda do automobilismo brasileiro chamado Opala. Tenho um prazer em pilotar esse carro. Queria convidar vocês para conhecer um pouquinho mais da minha máquina. Aqui temos debaixo do cabelo o motor original de Opala, um cilindrozinho, clássico, que é o que faz nós nos apaixonarmos tanto por esse carro, talvez de barulho, que é uma coisa clássica do Opala. Aqui usamos uma roda de cipro, uma roda fácil de ser encontrada no mercado, uma roda com preço acessível e com uma boa performance. Usamos um pneu Michelin, recentemente foi trocado, ainda está em fase de teste, nos trouxe bem melhor do que o Pirelli. Aqui temos, não posso deixar de comentar, o Grupo Biamar está com a gente, nosso apoiador, Solution Lineage. Aqui, com conhecimento um pouquinho mais da minha máquina por dentro, aqui a frase do piloto, fé inabalável, nunca podemos deixar de ter fé, tá bom? Aqui por dentro, pessoal, como vocês podem ver, isso é feito para aliviar peso, tá? Mas nunca deixando de contar com a segurança, aqui tem o Santo Antônio que substitui toda essa estrutura, aqui segura mesmo, homologado, tudo padrão FIA, tá bom? Aqui temos o painel de instrumentos, contra giros, temperatura de água, pressão de combustível, pressão de óleo e voltímetro. Aqui temos a regulagem do freio, tá? Alguns carros não contam com isso, nós contamos. aqui, freio para frente, freio para trás, tá bom? Aqui os reservatórios de líquidos, pedaleira, embreagem, pedaleira comum, uma lixazinha aqui para não escorregar o pé do piloto, um dia que nem hoje está chovendo, tá bom? Aqui um câmbio que nós mesmos fabricamos, uma alavanca de câmbio, me sinto muito à vontade com ela. Vocês podem ver que fica bem próximo aqui do trabalho muito próximo, muito gostoso de encaixar, gostoso de trabalhar. Aqui eu tenho meus, chegamos mais um pouquinho aqui, aqui eu tenho meus botões, tá bom? Ignição, bomba, limpador, lanterna, bomba reserva, tá? Eu conto com uma bomba reserva. Caso a minha primeira bomba fale, eu tenho uma bomba reserva. Chave geral, que é muito importante em caso de acidente, em caso de alguma pane elétrica, é muito importante. Aqui contamos também, muito importante, está aqui do ladinho, escondidinho, aqui é o extintor, tá bom? Caso tenha algum incêndio, alguma coisa que nós contamos sempre para não ter, ela puxa aqui, o carro é todo coberto por extintor. Aqui é a parte de trás toda aliviada, né? Estou aliviado de peso. Eu estou um pouquinho fora do peso, estou sofrendo um pouquinho porque o carro está um pouco pesado. Então, pessoal, então é isso. Aqui contamos a parte de trás. Essa é a carroceria do ano 75, mas a categoria pode ter carroceria de ano 75 a 86. Alguns carros como, só para vocês entenderem, esse carro é um ano 80. A frente dele era quadrada, com frente de fibra, onde foi caracterizado uma pala 75 a 79. Diferentemente do meu, isso é lata, tá bom? Ele já é assim. Então, você pode também usar a carroceria 86, que está modificando ela com fibra. Vemos a parte traseira? Acrílico. Acrílico, frente para briga. Aqui nós temos o tanque de combustível original do carro, tá bom? Tanque de 80 litros do ar. Ele gasta em torno de uns 50 litros por prova. Aqui é o extintor. Vamos sustentar o extintor. Colocado aqui para trás para dar requerimento de peso. Aqui é muito importante. Chave geral e extintor externo, tá bom? Muito importante. Em caso do Pinoto ter perdido a consciência fiscal de prova, quem chegar primeiro, chega aqui em primeira coisa e aciona o extintor e o voo que seja a chave geral, que seja uma pane elétrica, né? E no mais é isso, pessoal. Vocês conhecerem um pouquinho mais do meu 54. Eu sou estreante da Copa Belize. Nunca tinha participado de nada. Venho aí com vocês que podem acompanhar bons resultados. Tivemos uma vitória este ano. Não venho de nenhuma outra categoria. Nunca dei de cartes. Nunca dei de nada. Estou muito satisfeito com o meu desempenho. Eu acho que todo final de semana eu estou melhor do que o outro. Eu acho que ainda sou um piloto em evolução e posso chegar muito longe. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí, tá bom? Obrigado por você que está assistindo. Eu conheço um pouquinho mais da minha vida e do meu carro aí. Rafael Lobos, meu carro 54.